Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do pregão 4 de setembro de 2014, quinta-feira, iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa. E Bovespa teve um pregão de baixa, 1,66% de queda, fechando aos 60.813. Quase chegou a testar aqui o high-low comprado, ainda opera com o high-low comprado. A gente já vê que a média móvel exponencial de 5, já está com viés baixista, com inclinação negativa. Então vamos só traçar aqui um fibo, a extensão dessa perna de alta. Eu gosto de traçar em regiões de suporte e resistência, então vou traçar dessa linha, aqui da faixa dos 55.618, até o topo. Vamos lá, fechamento do topo. Uma retração aqui de fibonacci. Vamos lá, traçada aqui, até aqui. Olha só, incrível, né pessoal? Vocês viram que a minha traçagem aí, justamente o objetivo de ouro, é numa região de topo anterior, né? Olha que beleza de traçagem, né? Olha lá, não foi combinado, ó, 61,8%, justamente, aqui numa região de topo. Um objetivo de queda aí, plausível, seria o primeiro objetivo na faixa dos 59.491. E o meio do caminho, né? A retração de 50%, 58.760 pontos. A gente sabe agora que o momento aí está muito influenciado pela pesquisa política, né? Vamos ver aí se o que vai prevalecer aí, se é o momento político, ou a análise técnica. Aqui, né, a gente vê que é pela retração, por fibonacci, tudo, o objetivo de ouro, aí é o 58.000 pontos, 58.026. Duvido que chegue até lá, mas graficamente ficou muito bacana, né? Petro disparou venda aqui pelo Hilo, formou um candle de reversão, né? A gente pode ver, se a gente pensar, só que ele está meio perdido, né? Não dá nem para falar que é uma estrela cadente ou uma artela invertida, porque não tem região de suporte, nada. Ele está perdido aí, graficamente. A gente já vê aí a média móvel exponencial de 5, com inclinação negativa. A de 21 querendo mudar aí o viés, né, para baixo. Mas ainda opera um Hilo comprado, né? E é aquilo que a gente fala, né? Qualquer coisa contra a Dilma, as estatais sobem, né? Por exemplo, uma pesquisa favorável aí, a Marina, essa aí, faz com que Petro e Banco do Brasil subam. Vale 5, aí caindo, né, caindo mais ainda hoje. 1,09% de queda, fechando aos 25,45. Viés baixista pelas médias e também pelo Hilo. Itaúni Banco confirmou a figura de reversão baixista, formou um candle de dúvida, que testou aí o Hilo comprado, ainda opera com o Hilo comprado. Exponencial de 5 já apresenta viés baixista. E Banco do Brasil caiu forte, olha, quase 6%, 5,77. Chegou quase a testar o Hilo comprado. A exponencial de 5 também já com inclinação negativa. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Desejando a todos bons trades. Lembrando que amanhã é fechamento da semana. Quando vamos aí fechar a semana com a nossa análise aí do treino de fólios gráficos semanais. Então é isso aí, pessoal. Abraços, bons trades. E nunca se esqueçam do meu jargão, né. E para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco. Money Management stops. Abraços e até amanhã. E para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco.